Oi meninas, tudo bem? Hoje estou aqui, gripada, mas estou aqui gravando vídeo pra vocês, tá? Esse vídeo vai ficar pro resto da minha vida gravado, com essa voz fanha que eu estou, mas eu faço isso por vocês. Então hoje a maquiagem é de carnaval, bem artística, pode ser usada também em homens, né? Porque ela não tem muitos traços femininos. Se você gostou, acompanhe o vídeo até o final. Os produtos que eu estou usando são da loja Dona Vita e da Mirandó Arconcéticos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, aqui ou aqui. Se você gostou, clique em gostei. E não se esqueça de adicionar esse vídeo aos seus favoritos. Então eu já fiz todo um lado. Eu vou ter que aplicar minha lente por último, porque essa lente eu não consigo enxergar direito pra fazer os detalhes da maquiagem. E... Eu fiz essa parte toda com o delineador em gel preto da Mirandó Arconcéticos. E... Aqui eu passei o jumbo branco da Mirandó por todo o meu rosto. Todo não, né? Nessa parte aqui só. Então agora eu vou fazer o mesmo contorno que eu fiz aqui, vou fazer desse lado. E já começo borrando só com o pincel sujo. Então eu vou fazer o mesmobear. Uau! Tudo bom. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pegar um pincel fofo, continuar com a sombra preta e vou fazer o olho O olho eu vou marcar um cut and crease aqui E já vou assombriando Legenda Adriana Zanotto E já desço assombriando o nariz Legenda Adriana Zanotto Agora eu vou usar uma sombra alaranjada, bem viva Tem na paleta de 180 cores que você encontra no site da Novita Legenda Adriana Zanotto Agora eu vou usar um delineador em gel pra fazer o traço aqui de cima E dentro do olho eu vou passar um lápis, só até metade, não sei se vocês repararam Mas ó, é o traço preto aqui embaixo, aí o laranjado até aqui, aí esse outro preto que vem até aqui e agora um preto que vem até metade dentro do olho Agora então vamos pegar um pincel fininho e uma sombra verde, mais uma sombra verde bandeira pra desenhar esses triângulozinhos aqui do canto E aí eu aplico um glitter dourado aqui no canto interno do olho O mesmo que eu apliquei na boca Esse glitter, gente É o glitter dourado holográfico Que você encontra No kit de 50 pigmentos Do site da Ana Vita E essas bolinhas Como que eu fiz essas bolinhas Vocês vão ver agora Quem tem cachorro Ah, antes das bolinhas Deixa eu aplicar a máscara Agora eu vou falar da bolinha Quem tem cachorro Quem tem cachorro sabe do que eu estou falando Provavelmente tem um desse Isso aqui A minha mãe comprou pra minha cachorrinha E ela não brinca Ela simplesmente ignora Então eu lavei Bem lavadinho E Olha só Tá sujinho de sombra verde Eu vou carimbar na sombra verde E vou fazer isso aqui Encostar E levar pra cima Olha lá Mais um pouco Mais um pouco aqui Viu que simples Aí eu faço o mesmo Aqui, ó E carimba mesmo Legal, né? Bem prático Eis a utilidade Para o brinquedinho Que a sua cachorrinha Não brinca Tá, então agora eu vou aplicar os cílios Ah, e o glitter, gente Preto Eu também apliquei aqui, ó No olho Vou aplicar aqui também E o brilho dourado Eu apliquei em cima dessas bolinhas verdes Aqui, ó Também vou aplicar aqui Só assim, meio perdidinho Tá bom Só pra dar um brilho E aqui embaixo Eu apliquei Um glitter Que é branco Meio furta-cor também Meio verde Meio lilás É Que também é do kit de 50 pigmentos Do site Dona Vida Maravilha esses glitter Muito bonito Isso Ah, esse glitter verde também vai aqui Nossa, é tanto detalhe Que eu até esqueço Aqui na parte Né Ó, desculpa se vocês não estiverem vendo muito nítido aí Porque Eu também não tô vendo nada nítido com essa Lente aqui Agora então eu vou colocar os cílios Um cílio bem grande, né Bem dramático E vou Colocar a lente E como eu sei que vocês Estão rezando Torcendo Pra ver eu borrar essa maquiagem Na hora de colocar a lente Eu vou desligar Porque eu choro mesmo E eu não quero estragar Vai ser difícil Pronto Pronto Coloquei minha lente E chorei a beça Não sei se borrou Não tô enxergando nada Mas fica bem legal, né Essa lente Bem aterrorizante E é isso meninas Depois de muito chororô Consegui colocar minha lente Acho que eu não borrei a maquiagem Não tô vendo nada Mas eu acho que eu não borrei E eu espero que vocês tenham gostado É uma maquiagem bem diferente, né Artística Mas eu espero que vocês aproveitem o look Um beijo E até o próximo vídeo Um beijo